E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estou de volta trazendo aqui em 2016 a primeira unboxing de 2016 para trazer conteúdo para vocês, melhorar o quesito e não precisar mais da ajuda de algum retardado para ajudar a gravar as paradas. É, o meu cameraman vai ficar feliz com isso, não é verdade? É, pois é. Pois bem, está aqui o produto que eu estou trazendo. É a C920 da Logitech. É uma webcam que eu vou estar usando aí para estar trazendo gameplays com facecam e para estar trazendo aí vários vlogs e quem sabe outras coisas mais que eu consigo inventar por aí, certo? Pois bem, então vamos lá, vamos fazer um unboxing dessa parada, fechou? Eu estou aqui com o estilete, lembrando que se você for abrir alguma coisa e usar o estilete, tenha muito cuidado, eu peço ajuda para um adulto se você é um menor de idade, certo? Então, vamos lá, tá? A caixa parece que não tem muito segredo, tem alguns lacres aqui, tá? Fora que dos lados dela tem várias informações, técnicas e privilíbrio, só injeção de saco, né? Aquela coisa linda. Vamos ver aqui, tem algumas tiras aqui que a gente dá para tirar, é? Ok, com cuidado. Aqui, ó, já foi uma aqui. A gente tira, joga fora. Vamos lá, outra aqui. Aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada. Tá, tá? Bem difícil, né? Aí, foi. Aí. Ó lá. Tem mais uma que fica aqui atrás e tem essa parada escrota aqui também, que eu não sei se eu vou conseguir tirar, mas aqui a gente resolve com o estilete. Pronto. Aqui foi. Deixa eu ver. Temos aqui embaixo também, eu não sei como é que eu vou abrir essa parada, mas vamos lá. Aqui. Vamos por baixo, né? Melhor. Aqui, ó, já abrindo, puxar aqui para vocês verem. Caixinho, joga fora, tá? Tá aqui, ela tá aqui no plástico, já aqui atrás eu já vejo ela e tem o manual. Vamos lá, para dar mais um detalhamento aqui. Certo? Bem preso aqui o negócio, para segurar bonitinho, tá? Joga fora. Condições, política de garantia, isso aqui não presta, não preciso. Não. É, isso aqui é interessante, é bom a gente ter, saber quando que vai a garantia e tal, e onde tem assistência também. O Manuel, bom e velho amigo nosso, também não precisa, joga fora, tá? Se você quiser ler, pode ser, pode ser bem útil, vai te economizar tempo e, é, tempo e organização no seu setup, tá? Bom, tá aqui, deixa eu tirar ela aqui. Tá bem presa a parada aqui. Tá? Que é o cabinho USB e tal. Tem um stand aqui. Opa, agora veio. Peraí, assim. Ah, ela tá presa aqui. Aí, ó. Agora aqui a gente retira por aqui. Tá? Só. Bom, beleza. Tá aqui, essa daqui então é uma webcam, é a C920, tá? Essa câmera, ela filma em Full HD, tá? Tira fotos também em Full HD, pra quem quiser saber. A entrada dela é USB, tá? É 2.0, pelo que eu tô vendo aqui. Não é 3.0. Uma pena, já com uma das câmeras mais vendidas aí da Logitech, o L-Câmer da Logitech, eles poderiam, pelo menos, ter feito um upgrade pra USB 3.0, né? Ia facilitar muito nossa vida, tá? Ela tem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu também preciso tirar aqui, mas, pra mostrar, ela é articulável, pra gente conseguir colocar em cima de várias bases. Então, é um negócio bem interessante, não só em bases também, mas como a gente também pode usar ela em tripés. Ela tem aquela entrada que você tem embaixo de câmeras DSLR ou filmadoras profissionais, pra você usar com tripé ou um GorillaPod, quem sabe, se você tiver na sua casa. É interessante. E aí, aqui, pronto. Já tiramos um lado aqui, o outro aqui desse lado, ó. Mostrar aqui pra vocês. Olha só. Ela é toda articulável, tá? E o negócio que eu tinha falado pra vocês da entrada é essa daqui, ó. Essa é uma câmera bem legal. Eu vou deixar todas as especificações certinhas dela aí na descrição, pra quem quiser saber mais dessa câmera, que vai ser agora a minha câmera pra trazer vlogs pra vocês e gameplays com facecam por enquanto. Certo, galera? Tá aí, essa é mais uma aquisição aqui pra tá trazendo conteúdo, tá melhorando o conteúdo aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Link com todas as especificações certinhas. Link é onde você pode achar essa câmera. Tá aí na descrição. Fechou, galera? Então, falou! Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se você for comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se, para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.